Salve rapaziada, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, ok gente? Então é o seguinte, hoje aqui, voltando mais uma vez com ele, sim, Friday, o joguinho aqui do Jason. Sim, hoje sem facecam gente, hoje sem facecam porque, enfim né, eu tô com preguiça de ligar a câmera. Mas enfim, vamos lá, chega de putaria. Então gente, é o seguinte, já faz um belo tempo que eu não trago o joguinho do Jason aqui pro canal. Então, hoje aqui, estou trazendo em comemoração as DLCs aí que foram lançadas já tem até alguns dias. Me desculpa pela demora pra estar gravando, mas antes tarde do que nunca, né? Então vamos lá, é o seguinte, hoje aqui eu vou trazer pra vocês o novo mapa do game. E também, é claro, o novo Jason que foi lançado aqui. Ambos, né, tanto o mapa como o novo Jason, em homenagem ao quinto filme da franquia, né? Que é o Jason Parte 5. Então vamos ter o Jason Parte 5 e também o mapa do filme, né? Assim, representando o filme, não exatamente igual, mas é, vocês entenderam o jogo, né? Bom, vou fazer aqui um jogo offline jogando com os bots porque eu não tô afim de startar uma partida e torcer pra eu ser o Jason, né? Então, vamos lá, colocar aqui os bots aqui com o novo mapa que eu não vou nem tentar pronunciar esse nome aqui, velho. Pelo amor de Deus. Então, esse aqui é o novo Jason. A gente pode ver que ele é um pouco diferente dos outros, né? Não só na aparência estética, né? Que ele parece um pouco mais humano do que a maioria dos Jasons aqui, né? Que vocês podem estar vendo. Mas também ele tem a máscara com detalhe diferente, né? Detalhe azul. Quando todos os azuis são detalhes vermelhos, né? Então, tem isso aqui também. Aqui as vantagens dele, né? Até então, o único Jason com muita faquinha era esse aqui. Até então, esse aqui era o único Jason que vinha com faquinhas pra ser arremessadas. Então, agora o parte 5 também vai ter isso, né? E a arma dele é um... Nossa, mano. É uma tesoura de jardinagem, cara. É realmente uma arma não adequada pra derrubar portas. É o que a gente vai estar fazendo aqui também. E aqui as kills, né? Também tem suas kills próprias, né? Três kills realmente bem loucas, bem insanas que eu tô louco pra fazer aqui, né? Então, vamos lá. Vamos colocar 7, né? Que é o máximo de monitores. Eles vão colocar no hard, né, cara? Que até no hard o jogo permanece fácil, né? Não vou nem comentar isso aqui com vocês. Então, beleza. É isso aí. Vamos matar gente aqui, né? Então, eu espero que a saturação não esteja muito alta aí para os olhos de vocês, né? Eu dei uma ótima mudada aí na saturação. Tá realmente bem mais forte. E aqui temos um detalhe. Tem apenas um carro. Esse mapa, assim como casa de Jarvis, tem só um carro, beleza? E às vezes também tem um barco, né? Nem sempre tem. Então, o primeiro TP é, claro, no telefone, né? Que geralmente é na casa principal. Só que hoje... Hoje não. Dessa vez não, né? Que surpresa, né? Então, vamos dar uma olhadinha por aqui. Vamos colocar a primeira trap, né? Que é a mais importante. E eu já tentei gravar isso daqui antes, né? Então, vou dar o outro TP bem rápido. Porque da outra vez já tinha um monitor conserto no carro. E aqui não tem ninguém, né? Eu tenho o senso, mas aqui não tem ninguém. Vamos colocar a trap aqui. E essa aqui foi da GA, né, cara? Trap maravilhosa. Bom, vamos lá no carro, né? Colocar a outra trap. E beleza. Até onde eu tenha visto, gente, aparentemente os bots, eles não pisam nas traps. Mesmo que seja pra consertar, cara. Então, a trap... Você talvez não precise nem, assim, se preocupar com a trap. Porque eles não vão pisar. Depois você coloca, acabou. Eles não pisam. Pelo menos até onde eu tenha visto, eles não pisam na trap, ok? Eu vou derrubar aqui logo essa porta. Aproveitar que ela tá fechada. E ele bate pra derrubar a porta que nem o Jason parte 6. Parte 6 não, parte 7. Aquele Jason lá das correntes. Aquele Jason lá desfiguradão que tem um facão pra bater na porta. Então, ele derruba um pouco mais rápido do que o Jason cabeça de pano. Ou os outros que tem uma arma, assim, vamos dizer, um pouco maior. Que demora um pouco mais pra bater. Mas, enfim. Então, esse aqui também é um dos Jasons, vamos dizer assim, menos feios, né? Ele tem, assim, uma aparência mais humana, como eu já falei no começo do vídeo, né? E, vale lembrar, é claro, né? Que no quinto filme da franquia, na verdade, não é nem o Jason que tá matando o pessoal. É um cara disfarçado. Sim, é um cara aí com a roupa, a máscara do Jason, matando a galera. Só no finalzinho do filme é que o Jason realmente faz uma aparição. Então, é que nós não... Um aqui, ó, de graça aqui pra gente. Vamos matar. Isso aparece... Nossa. Boa, finalmente. Então, nossa. Essa aqui é pesadona, cara. Já ganhei desmonetização devido a isso, né? Censura. Censura na edição. Brincadeira, gente. Não vou fazer isso, não. Deixa a desmonetização aí. Mais 18. É, então, só tinha esse cara aqui. Vamos dar um TPzinho mais pra cá, perto dessas casas. Vamos procurar aqui a galera. Deixa eu ver. Olha só, tem alguém ali. Entro dentro da casa, né, safado? Nossa. Eu dei toda uma volta na casa. Mano, eu dei três voltas na casa, praticamente. É, uma coisa chata desses botes. Olha só, ele é burro, olha. Ele sai, mano. Como assim, velho? Como assim você tá saindo, mano? Mais uma kill? Ah, essa kill aqui é a mesma, né? Então, vamos tentar fazer uma kill diferente agora. Essa aqui é a kill número 1. Vou fazer a 2 e a 3 nas próximas, ok? Então, temos aqui mais um corpo. E já chamaram o Tommy Jarvis, né? Que legal. Vamos dar mais um TP agora pra cá. Aqui não tem ninguém. Tá um pouco abandonado aqui até. Vou desligar aqui esse gerador. Vamos lá. GG. Já mete um susto a mais na galera. Bom, então, deixa eu ver. Dá uma olhadinha aqui no mapa. Deve ter gente lá na casa principal. Again. Novamente, de novo. E esse Jason aqui, ele é padrão na água. Ele não é nem rápido e nem lento, né? Diferente do cabeça de pano, que ele tem essa velocidade um pouco... Essa velocidade aqui, correndo, né? Ele dá assim no piquezinho gostoso. A maioria dos Jason andam devagar assim, né? Então, isso aqui é uma das vantagens. Ele pode correr entre as... Isso aqui não é nem correr. Entre aspas, né? Como eu já falei. Bom, aparentemente o cara entrou debaixo de uma cama. Ou entrou num armário. Porque eu perdi ele no sense. Maravilhoso, né? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui esse meu de novo. Eu sinceramente perco a minha... Uh, ali está. Sinceramente eu perco a minha sanidade quando os caras entram debaixo de uma cama, mano. Realmente não curto isso. A gente pode derrubar a porta tranquilamente. Os bots praticamente não batem na gente, né? Então, bem mais fácil. E esse aqui já é o Tommy Jarvis, velho. Olha só que burro, mano. Uma kill de graça, velho. Que sorte. Assim você evita o meu estresse com o seu canivete, mano. É, então os bots mesmo no hard, eles... Fazem coisas estranhas. Como entrar em armários mesmo. A gente estando vendo eles, né? A gente estando vendo eles. Ó, tem outro carinha aqui. Liguei o Allhack, estou vendo ele. É, pelo menos eles correm da gente, né? Alguma coisa inteligente eles fazem. Só que eles se jogam pela janela, cara. Isso não é muito inteligente. Bom, deixa eu ver. Tem quantas janelas aqui? Beleza, só tem essa. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar uma trap aqui. Porque se ele for inventar isso aí... Olha isso, velho. Olha isso. Fazer aqui o número 2 e o número 3 agora. Nossa, mano. Eu dei um teletransporte, velho. Nossa. Meu, mano. Essa kill aqui, meu amigo. Caramba. Pesado, velho. Isso deve ter doído pra caramba. Bom. É, já tem um carinha aqui que a gente já pega. Então, eu fiz uma kill enquanto ele era transportável, né? Isso acontece muito. Beleza. Mano, essa mina está correndo pra onde, velho? Então, essa aqui é a kill número 3, né? Boa. Eu acho que a mais pesada é a número 2, velho. A número 2 deles, sinceramente, é a kill mais pesada que... Eu já vi até agora, mano. Pelo menos desse Jason aqui, né? Bom, vamos lá. É, aqui não tem mais ninguém, mas tem alguém correndo por ali, velho. Por ali tem alguém correndo. Vamos dar um TP. Deve ser por aqui, provavelmente. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, aqui vai ter um celeiro, né? Olha só. Achei. Está aqui nessa casa. Boa. Vamos lá. Matar mais um botzinho aqui, né? Essa casa aqui, das duas vezes que eu joguei nesse mar, eu poderia respawn nela. Eu já nasci nessa casa. E essa aqui é uma das casas que recebeu uma DLC, né? Uma atualização. Então, essa casa aqui, ela é bem diferente das outras. Aqui, ó. Vai ter imóveis diferentes, quartos diferentes. Uma organização diferente. Então, vamos lá. Aqui o número 2. Ah, não deu. Tem que matar aqui. Às vezes o jogo dessa bugada, velho. Às vezes o jogo buga mesmo. A kill não vai, mano. Bom, então, vou derrubar aqui essa porta. É a moralzinha? Boa. Vamos lá. Não deve ter mais ninguém aqui por perto. Vou dar um TP aqui em cima. Só para dar uma olhadinha. Pior que, tipo... Quanto menos gente, pior fica de achar, né? E meu rei de estar longe de carregar. Para eu poder ver os carinhas até de longe. Então, aqui não tem ninguém. Infelizmente. É... Deixa eu ver. Acho que na casa principal, geralmente, os caras se escondem lá, né? Vamos lá, TP. Volta aí para nós. É, então... É... Não tem ninguém no radar. Bom, vamos vir aqui, então. Deixa eu ver aqui. Cara, eu não vejo uma única bolinha branca sequer. Ou... Agora estou vendo. Agora estou vendo. Deixa eu ver. Ali tem casa? Sim, ali tem umas casas. Então... É, quem... Olha só a bolinha ali correndo, ó. Isso. Faça barulho para que eu lhe ache mais facilmente. Que achei! Nice! É, se eu tivesse ficado quietinho, talvez eu não tivesse achado, né? E uma casa pequena, velho. Vamos ver. Eu vou colocar uma trap nessa janela aqui só para garantir que ela não vai escapar, né? Já que a gente colocou trap em tudo. Ah, não creio que ela se escondeu debaixo de uma cama, velho. Ah, minha filha. E além de você facilitar a minha vida, você vai nos dar uma kill diferenciada, né? Deixa eu ver. Qual cama eu vou escolher para eu pegar essa mina? Deixa eu ver. O meu intuito diz que ela está aqui. Vamos ver. Não. Não está aqui. Bom. Menos uma caminha, né? Vamos olhar a outra. E eu creio que ela está aqui embaixo. Achei! Aqui está você, querida. É, parece que hoje não é o seu dia de sorte, minha filha. Matamos, né? GG. Que tristeza. Bom, então agora só sobrou uma Tiffany. E o modo furtivo dela é ótimo, né? Então vai ser bem difícil de eu achar ela. Se ela estiver parada embaixo de uma cama. Aí vai ser extremamente complicado de eu achar essa mina, mano. Então, vamos procurar. Olha só. Está aqui dentro? Sério? Nossa, mano. Eu dei um TP muito roubado, velho. Já achei a mina. Bom, essa aqui eu quero fazer a kill número 3, né? Por favor. A gente precisa encerrar o vídeo com a kill linda, de preferência. Ah, aqui está ela. Oi, querida. Tudo bem? Vamos lá. Aqui o número 3, por favor. Número 3. Número 3. Aê. Boa. Na verdade, era número 2, né? Enfim, eu não fiz aqui o que eu queria, velho. Que vacina. Não, não. Na moral. Vacinei agora. Desculpem. Então, gente. Basicamente é isso. A gente deixou um aqui o... Realmente em branco. Desculpem. Eu quero número 2, cara. Confundi a 2 com a 3. Mas tudo bem. Beleza. Não tem problema. Deixa o like aqui. Se inscreve no canal se for novo. E olha só. Temos até uma ending, assim. Uma finalização. Diferente, né? Porque antes ele ia pra casa da mamãe. E a mamãe chamava ele pra casa. Agora, ele fica andando aleatoriamente dentro do mapa, né? Então, temos também essa diferença aí no final, né? Então, gente. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Você é foda. Deixa o like. Se inscreve no canal. E comele também aqui abaixo. O que você achou dessa gameplay, ok? E vale lembrar. O jogo do Jason vai voltar sim com mais frequência aqui no canal. Beleza? Fechou? E vejo vocês, então, no próximo. Beleza? Valeu, gente. Um forte abraço. Até o próximo. E tchau.